E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, eu estou trazendo aqui um game de FPS e eu estou trazendo aqui o game Call of Duty Black Ops 2. Bom, eu estou jogando esse jogo no meu PC há pouco tempo e eu jogo bastante ele com meus amigos, com o Alisson, o Guilherme, o Pedro, o Igor. Nós jogamos bastante ele no Xbox. Eu espero que vocês gostem dessa gameplay. Estou jogando aqui contra Boots e está no nível mais difícil. E eu não sou muito bom com armas, então eu sou melhor na faca. Então eu não vou poder fazer alguns kills míticos aqui para vocês, né? Talvez na faca eu até consiga matar alguns aqui, né? Faca, arremesso, a gente sempre gosta de jogar mais paus e pedras, né? Eu e os caras, né? E meus amigos. Então eu vou ver como é que fica aqui para a gente... Como é que fica aqui para eu mostrar esse gameplay para vocês. Bom, o jogo é muito bom. Cara, foi um dos jogos que eu mais joguei aqui em toda a minha vida. Um dos jogos que eu mais joguei de Xbox 360. Eu vou falar, porra, mano, não sei se está lagando aqui. O que está acontecendo? Eu não estou conseguindo pegar os caras que sentem na primeira. Nossa, o cara para a minha frente, retardado. Que boa. Aqui tem um cara. Porra, mano, eu estou cego, velho. Caraca, o cara vai matar ele antes. Eu devo estar cego, só pode. Não, olha isso, é incrível, velho. Deixa eu trocar de classe aqui. Fazer uma classe aqui. Que aí vamos ver se eu consigo jogar melhor. O jogo é muito bom. Cara, eu joguei, como eu falei, eu já joguei esse jogo para caramba. Não tenho nem palavras para descrever o quanto que esse jogo é bom. O COD Black Ops 2 é o meu COD favorito. É o... Também o FPS, o meu FPS favorito, né? Um dos jogos que eu mais gosto de jogar de FPS é o COD Black Ops 2. Eu também tenho jogado muito o Better Fluid. Também já joguei outros tipos de FPS como o Medal of Honor. No Playstation 3 eu joguei ele. E, assim, é um jogo muito legal, cara. Principalmente esse aqui, ó. Nossa, cara, hein? Não, e depois eu falo que eu sou bom na faca ainda, né? Eu até sou bom na faca, mas esses caras não me deixam... Não dá, velho. Então tem umas horas que os boot apelam. Parece que eles têm em mato, sei lá. Você joga contra eles assim e você vê... É incrível, mano, o que eles fazem. Sério. Aí vem um cara assim, ele te pega de... Por frente, ele te faz assim. Como é que ele faz? Ele é uma isca dos outros babacas que vêm pra te matar, né? Como é que eu errei aquela balística, cara? Eu morri. Vamos ver como é que tá o score aqui. Eu tô em terceiro lugar. Uma bosta. Eu acho que eu matei menos do que morri. Eu devo ter morrido mais. Mas é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou pedir pra vocês deixar aquele like. Aquele like maroto aí no vídeo. Depois dessa morte aí. Deixa um like. A adição no vídeo é o favorito também. Porra. Tá difícil hoje. Deixem comentários, galera. De próximos games que vocês querem que eu faça gameplay aqui pra vocês. Tô muito feliz. O nosso canal acabou de chegar a 6 mil inscritos. Eu tô bem feliz com isso. Cada dia que passa eu venho crescendo mais. Olha aí o babaco, ó. Mano, aqui o bagulho é fatiar, véi. Fatiação total aqui, ó. Aí chega um cara e te mata na nevoa. Olha eu ali. Essa foi foda. Bom, os gráficos desse jogo são bons. São bem bons. Ele tem aqui aquela jogabilidade Call of Duty que nenhum game tem igual, porra. Caralho, eu atirei 10 anos depois que o cara morreu, né. Tem aquele estilo Code, só Code tem, né. Porra, mano. Os caras devem ser cegos, véi. Na boa, véi. Eu tô aqui na base dos caras, né. Eu ainda consigo matar dois. Eu ia falar três já. Mas já tava na hora de eu morrer. É, eu consegui matar mais do que morrer, na verdade. Eu, olha galera, eu também tô jogando meio mal aqui por causa do controle. Eu não gosto muito do joystick do Playstation 3. Eu prefiro muito mais o joystick do Xbox. Mas, olha aí a última morte. Eu queria ter matado a última pessoa, né. Porra, véi. O cara jogou a faca também. Olha o cara na frente dele no banco, ó. Oh, amada. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, clique no botão de gostei pra me ajudar na divulgação aí com o vídeo. É isso aí. Até a próxima. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra não perder nenhuma atualização de vídeo. É isso aí. Até o próximo vídeo, então. Tchau.